Tá no mapa do Brasil A verdade agora é esta Que não cabe no Brasil A magia da floresta Cuirapuru, Ararazú Cantam em coro Amazônia Tem um mar feito de rios Muitos povos vivem lá Não sei como um curumi Não se perde nessa mata A floresta encantada Canta em coro Amazônia Deixa a árvore crescer em paz Deixa o peixe e boi em paz Deixa o jacaré em paz Deixa a canoinha em paz Deixa em paz a onça Amazônia Amazônia Tantos, tantos macaquinhos Sarcos, rãs e pererecas Um milhão de mil bichinhos Mil orquídeas e bromélias Pirarucuz, tucunares Cantam em coro Amazônia 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 Tá no mapa do Brasil A verdade agora é essa E não cabe no Brasil A magia da floresta Eu daqui E o mundo todo Cantamos em coro Amazônia 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 A CIDADE NO BRASIL